Olá meu amigo! Olá! Muito obrigado! Vamos lá mano! Vamos lá mano! Vamos lá! Partidinha de leve aí! GTA 4 na veia mané! Acompanha nossos vídeos aí! Falou! Vamos! Partiu! Bora Thiago! Atividade! Atividade aqui que o negócio é doido maluco! Aí! Sabe falar? Sabe falar em alguma língua diferente aí Thiago? Eu aprendi a falar uma palavra em árabe! Olha aí! Primeiro eu! Primeiro eu! Me cala! Me cala! Vem! O que significa? Me cala! Me cala! Me cala! Essa palavra é... É um nome próprio entendeu? Que é o Micael! XX Micael! Mata noob! Só que nós é profissional mano! Você tá maluco mano! Vai se atrapalhar! Cai na sessão pública que a gente vai se atrapalhar Fih! Pelo amor de Deus! É maluco! Bora! Espera os caras! Vai vir em cima não os caras? Não sei! Vou te pegar! Micael não vai escapar! Os maquis vai te achar! Não tenta não! Eu vou te humilhar no GTA! Você não vai conseguir escapar! Aí canto! Eu canto muito mal! Mas o Micael ele joga podremente mano! Aí calma aí! Calma aí! Como foi que... Aí pega a luz ali! Pega a luz ali! Pega a luz ali! Beleza! Como foi que o Micael conseguiu te achar pra nada contigo! Pô cara! Aí... Comentava lá nos meus vídeos lá! Falava que eu só pegava nego fraco! Não sei o que! Que eu jogava mal pra caramba! Sempre queria um comando versus comando! Aí eu falei velho! Eu me garanto sozinho! Preciso de um comando pra não ganhar ninguém não! Mas você é maluco! Aí... Aí teve um dia! Que eu tava jogando... Dead Alive! Um jogo de luta muito da hora! Aí ele... Ligou pra... Ligou pra mim não! Mandou mensagem pra mim no Whatsapp! Pô! Eu quero te enfrentar! Eu falei! Pô velho! Você sozinho quer me enfrentar mano! Você é maluco mano! Aí ele... Bora agora! Eu falei! Não cara! Agora eu to banido no GTA! Só to jogando no GTA 4! Ah! Vamos nesse ai mesmo mano! Eu sou muito bom! Eu sou muito bom! Ele falou! Eu sou muito bom! Sai 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 sai! Pô! Tu pegou um carro todo ruim cara! Pelo amor de Deus! Aí ele tava falando! Eu sou muito bom! Eu falei! Pô! O cara... Ele falou que é o dono do comando lá né! Do outro comando deles lá né! Pega o Uzi! Pega o Uzi! Pega o Uzi! Aí ele falou que era o dono do comando! Tá em cima! Tá em cima! Vai lá pros cá pô! É logo aqui em cima! Já peguei já! Tô cheio de Uzi! Vambora! Vamos pegar os noobs então! Aí ele falou que era o dono do comando! Se eu queria me enfrentar! Eu falei! Tá bom mano! Não dou massagem não mano! Aí cismou de entrar comigo! Aí que que eu fiz! Tive que tirar o videogame! Tá ligado! Ligar o... Tirar o Xbox! Ligar o outro! Sinceramente mano! Por mim eu não tinha nem trocado o videogame! Porque... Jogando GTA cara! Ficou pior! Ah mano! Vocês tão atirando em mim! Vocês tão atirando no Mac mano! No Boss! E no TH mano! Um dos generais! Estão maluco vocês! Vocês tão maluco! Vocês tão maluco! Olha lá! Cruz a mão de menu! Pensa que usou teu otário mano! Ficamos dando placar lá! Gustavo já humilhou ele! Um monte de... Humilhou ele! Aí vamos passar aqui! Aqui! Os caras aqui! Ah mano! Pelo amor de Deus mano! Pelo amor de Deus velho! Pô! Vem! Vem! Mete a cara velho! Os Mac mano! Vem! Vamos atravessar! Vem! Cadê? Aí eu... Aí eu coloquei! Vamos no GTA 4! Bora passar por aqui! Me tá naquela ponte ali ó! Bora! Mandar um pouquinho! Olha o cara aqui ó! Ele na mãe! Bora! Atravessa a ponte aí! Atravessa a ponte! Rapidinho! Rapidinho! Eu tô aqui já! Aí eu falei! Vamos no GTA 4! Eu sei que você não tem macete! Não tem nada! Ah! Não sei o que! GTA 4 é... Não! Ele falou que isso aqui não era GTA não! Foi! GTA 5 é dia real! Perguntei por isso aqui é o que? É FIFA? Tá maluco? Vai! 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 Bora! Banda de noob! Sai daí Micael! Pô! Os caras tão agindo como fosse o Micael mano! Pelo amor de Deus! Sai daí meu irmão! Esses cara... Tão de... Ah! Pô! O cara tá de palhaçada mano! Sai! Sai de perto aí Thiago! Sai de perto! E aí... Vai de aqui dentro mano! Ficou maluco ele mano! Vai de aqui dentro mano! matou, matou batei eu e o outro me matou deixa ficar maluco, pega esse aqui ó maluco velho você ta maluco você ta maluco velho, sou eu é o boss porra é nois ai vamos partir, vamos partir pra cima vamos partir pra cima vai 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 partiu mané deixa eu pegar o snipe aqui opa vamos ai fica ai é eu vou ficar dentro do beco agora bora tio, bora bora atividade pega o snipe pega o snipe ta dando cover ele ta fazendo igual x micael sabe ficar no cover vai fica ah mano ta de palhaçada comigo quer vim palhaçada comigo você então não o vocês estão de palhaçada com o boss só pode só pode mano pega meu sangue aqui o confronto com os dois não come o sangue calma ai não avança sem mim não calma ai ai pô mané o cara não aguentou ficar mané até o final o cara não aguentou ficar até o final mané saiu o cara te matou como tio pô pera ai pega umas armas aqui o cover velho vai agora ai porra sou eu sou o boss mané cês tão maluco velho porra ah mano pelo amor de deus velho pelo amor de deus eu sou o boss mané eu sou o boss mané eu sou o terror do gta nossa eu fui derrubado mané ah tava com sangue pequeno né ah não o cara brotou do meu lado ele me matou mané filha da mãe mané ai Thiago ai Thiago vem 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 cai junto cai junto cai junto sobe ai sou o boss mané ta louco vem 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 solta esse carro ai vem bora 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 partiu bora ai me desafiou cinquenta mortezinha só o cara não aguentou ficar mané maluco né ele teve um monte de ousadinha na noite vou ficar com você foi não ele chama pro contra no 5 porque lá mira manual ele só sabe apelar na rpg e ainda tem macete ainda ele é muito fraco velho pelo amor de deus foi a pior partida que eu já joguei com alguém mano no gta 4 foi aquele moleque e ele falou que ele era o melhor quando ele fala que ele é o melhor cara ele envergonhou todo mundo do grupo dele cara porque se ele é o melhor vai cata 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 vai lá pô a pressão dele é é mata noob é pra botar a pressão eu sou noob era pra ser assim a pressão dele eu sou noob cara ele vou te falar um negócio pra tu pra ele chegar a ser noob ele tinha que melhorar muito mané ele é maluco ele como é que ele bota mata noob só noob só noob não até que o nome tá certo mata noob só que a gente não é noob não mané a gente é profissional mané é maluco profissional velho tá louco é os mac mano pô já viu o rank tu já viu o rank dele já não não pô mané a gente tá no do ele não consegue nem a metade da nossa pontuação ir no rank dos comandos é maluco ele velho ele é doido mané aí ele falou se fosse no GTA isso aqui é o que? isso aqui é Fifa? é que jogo é isso aqui? ai ai vamos pegar vamos pegar ah mano os caras tão desadio ah mano 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 eles tão maluco mané eles tão maluco mané eles tão o que Thiago? tão muito maluco eles tão tão se mandando alguma coisa aí tá gente filho pô eles tão doido mané nossa pô eu tentei estacionar com estilo vai vai que eu vou virar o carro partiu xx mata noob xx mata noob Micael é muito fraco cara pô é muita ousadia dele fazer eu trocar o jogo mané fazer eu trocar o jogo mané fazer eu trocar o jogo pra chegar na hora cadê os caras vai vir não mané? pô não sei então ah vou atrás então mané vou atrás então vambora oh 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 noob 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 ah vai pular o muro mano sério Música 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 A gente tô maluco TH tch pô bora 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 cadê o cara? kk Atacar o Noob Bora, Noob Não, Thiago, sai, 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 Thiago Sai daí Calma aí, vou ficar com o tio, calma aí, calma aí Fica com o tio, cara sozinho não, cara sozinho não, Thiago Calma aí, TH, calma aí, TH Atividade Obrigado, obrigado Não vamos deixar ele sujar a nossa ficha não, mano Isso, calma, calma, atividade お Vik, mano, cê tá maluco, a gente treina na mira manual todo dia Todo dia Pro Noob querer atacar a gente, Noob Vai, Thiago, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai fugir, mano Fugir? Cata um carro aí, cata um carro Tá aqui, o nosso tá aqui, ó, chega aí Ah, eles tocaram o nosso carro, não dá bem, né? Isso aí. Bora, vamos pegar os noobs lá. Cadê os noobs? Estão escapando dos Mac, mano. Estão malucos, mano. Atividade aí, Tchan, atividade. Estão aí à frente aí, ó. Olha os caras aí. Vai ter uma explosão galáxica. Ih, 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 pulou aqui, ó. Ah, se ele for que não vai pular. O cara tem muito pausadinho de ficar no carro, o carro pegando fome, mano. Tchau, bebê. É muita ousadia desses caras, mano. Vai sair não, hein. É pra ficar na parte. Seja um homem. Seja o Mikael, não. É o comboio, mano. É o comboio, mano. Estão malucos. Pegar pé, mano. Pegar pé que vai falar que eu tô pegando de carro. Boa. Pegar essas armas aqui. Ficou quase queijo, pô. Segura ele. Vai, gente. Passou de sua visão. Peguei um carrinho bonzão aqui, ó. Vem. Vem, Tiago. Vem. Bora, que ela tá... Daqui aquei arma. Vem, que, 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 que. Vem cá. Abastecer, vem. Bora, vai, velho. Bora, velho. Entra logo. Pra mim, você tem que entrar, mano. A gente tá louco, mano. Pega, pega. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Aqui, ó. Pega. Desce, pega. Desce, pega. Rápido. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. As casas por cima, mano. Quebrei os dois, eu quebrei os dois, foi? Foi Ah, bonito, bonito Os Mac, mano, tô maluco Eles tão maluco, velho Deixa comigo, deixa comigo Ah, não, pega aí, eu peguei Tem que pegar, tem que pegar, mano Preciso de porta não, preciso só de bala só, mano, pra quebrar E, falando nisso, eu tava dando teco nele, né? Aí ele, que que foi isso, cara? E fala chorando, já viu? Pega lá, pega lá Que foi isso, cara? Tá vindo a pé, tá vindo a pé, tá vindo a pé Fala pra ele cá Dia da mãe, amassou meu carro Vem, ô lixo Valeu, tchau Ó o outro lá, o outro lá Vem, vem, vem no carro, vem no carro, vem no carro Dá mole não Você vai escapar Aí ele, que foi isso, cara? Foi bala, velho Tá maluco? Ah lá, foi ajudar um, foi ajudar o outro Vamos pegar Ah, moleque Quebrou os dois, hein? Cruz credo, hein? Vou parar de treinar você, mano Pelo amor de Deus Caraca, quebrou os dois, mano Aí o lixo do Mikael Se isso aqui fosse GTA Eu falei Ué, Vitor Tô entendendo, velho Isso aqui eu jogo há tanto tempo Não é GTA, sério? Fiquei até com medo, mano Fiquei assim Caraca, tô jogando um jogo enganado, mano Pra mim era GTA Eu falei Eu falei, velho Só que GTA aqui é o seguinte É pra profissional, mano Nem todo noob joga esse GTA aqui, mano É de passar o GTA aqui, só falta Isso aqui é pros profissionais, mano É, atividade que eu vou pegar uma usa ali Olha o cara chegando aí, ó Deixa o cara arranhar meu carro não, Tiago Beleza Ih, passou direto Aí, ô bichão Ah, tá Deixa eu arranhar meu carro não, mano Ih, que vai vir a pé, ala Vou quebrar a pé, mano Tá ligado aí, tá ligado Segura Filha da mãe Filha da mãe Correu, né, lixo Pô, qual que o cara fez com meu carro, mano Ah, filha da mãe Vou lá pegar ele Tá ali, tá ali, tá logo ali Vai vir, vai vir, vai vir Pelo amor de Deus Você tem que treinar muito, mano Sou eu Sou o boy, mano Sou o boy, mano Tá louco Ó, muito noob, mano Bora, cata o negócio, cheguei, Tiago Deixa eu pegar esse conceito Que ele fugiu Como é, tipo, viu Pô, o cara, ela escapotou o carro, velho Esse carro é tão bonito Pelo amor de Deus Droga, acabou a bala, não é errada Onde foi, eu tinha um, dois, dois, dois Um, dois, dois, dois Um, dois, dois, dois Um, dois, dois, dois Um, dois, 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 dois Um, dois, 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 dois Um, dois, 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 dois Vai vir de caminhão, mano É sério Isso É nóis Que é nóis Tá, o outro lá O outro, o outro Correndo Morrendo Canobras O cara vai fugir, filhão Ó, ó Boa Cadê o cara? Seca por aí, vou ser por aqui Seca ele aí, seca ele aí Seca ele aí, seca Cadê o cara? O cara fugiu, mané Pelo amor de Deus, tá igual o X-Micael, mané Tá maluco, isso aqui é jogo de profissional, mané Os noobs, olha lá, fugindo Fugindo, mané Seca aí, Thiago, seca aí, que eu vou pegar ele por aqui Tá maluco, mané Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara, velho? Cadê o maluco? Era pra tá aqui Pô, sou eu, mané Você tá louco? Pô, eu vi o cara escondido no beco aqui, mané Arrancou mó sangão meu, mané É o boy, mané Sou maluco você, mané Cês tão maluco, mané Apareceu, ó Cadê o... Ah, deixou a partida, não aguentou Fez que nem o X-Micael, mané Começou a trocar, mas... Não sei o que, tá difícil Vou sair e saiu Depois vai ficar offline Quebra esse cara aí Que eu vou pegar um pouco de munição Que eu tô com pouca munição Tá que nem o X-Noob Micael Mata-noob Pô, naquele dia falaram aí, Thiago Que tu bateu de frente com ele na sessão Como é que foi? Que tu falou que ele tava vermelhinho Aquela parada que tinha falado pra mim Pô, ele tava... Ele tava na sessão, né Aí eu entrei Na mesma sessão que ele Deu sorte Deu azar de me contar Pô, só que ele tava vermelhinho, mano Bateu de frente comigo Ficou branco Teve outro Nubem que te convidou Tu falou, né Teve um Nubem dele lá, né Cadu Gameplay me convidou com o Comando Você é louco, mano Que que você fez com ele? Passivou ele, né Mínimo, né Pô, é o mínimo, né Que posso fazer, cara Ah, tá Pelo amor de Deus O Gustavo tava falando que Tava jogando com tal de Assassin Não sei como Caralho, o Gustavo falou que o cara É muito fraco, mano Ele falou que o Gustavo tava com hack Esse assassino aí é o É o segurança do Mikael É segurança? Ele é segurança do Mikael? Olha o Mikael, vai Ele fica agarrado com o Mikael Se o Mikael vai Se o Mikael vai no banheiro Mikael vai no banheiro Ele vai também Mikael vai pra clã Ele vai também, pô Só anda agarrado os dois, pô Filha da mãe Mata seu ataro aí, mano Pô O cara tocou no boy, mano É louco Ô, o amigo dele aqui Que amigo é esse, mano? Deixa o cara só A gente foi de foco Tá maluco, mano Esses caras são muito engraçados, cara Pelo amor de Deus Não vou até que eu sei que ele não vai Não, ainda tem um detalhe ainda Não, ainda tem um detalhe ainda Eu convidei ele pra jogar 50 mortes aqui Ele aguentou só 22 Olha lá, saiu, mano Ah, pessoal, isso aí Morreu uma vez Morreu uma vez quando que eu não lembro? Ah, tudo bem Valeu, pessoal Escreve no canal aí Acompanha nossos vídeos Não deixe de conferir A chinelada que eu dei no Mikael aí, ó Vou deixar na descrição do vídeo aí Vou pegar ele na sessão pública do GTA V Aí eu quero ver Aí vai falar assim Ah, Mike, vamos jogar Fifa Eu não jogo Fifa, pô Pelo amor de Deus Manda um abraço aí pra galera aí, ó Pros Mac aí É nóis Valeu, galera Tamo junto Dá o like A gente se inscreve no canal E acompanha nossa brincadeira Falou